A gente volta a falar da Trupe de Palhaços. No primeiro bloco, você conheceu um pouco mais sobre a caracterização dos alunos e a transformação em doutores palhaços. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre a intervenção da Trupe em um asilo em Águas da Prata. A Trupe de Palhaços da Unify, formada por alunos dos cursos de Psicologia, Medicina e Fisioterapia, arranca gargalhadas por onde passa. Aqui cada um se transforma em um personagem, mas o objetivo é único, fazer o outro mais feliz. Dessa vez o grupo foi em Águas da Prata para alegrar o dia dos idosos do lar Nossa Senhora de Lourdes. E para eles não tem tempo ruim não, viu? A interação é no quarto, no refeitório, com os funcionários, ninguém escapa deles. Brincadeiras com bexiga, uma palavra amiga. Um tempo para afastar a solidão e deixar a vida de muita gente mais colorida, mais cheia de entusiasmo. Um carinho especial. Atitudes que enchem o coração de quem recebe e também de quem doa. Não é aquele palhaço que chega e começa a falar bobagem, não. A gente chega quietinho, chega na nossa e vê o ambiente. O ambiente está propício para um nossa, a gente vai, empolga no nosso. O ambiente está mais quietinho, uma coisa mais carregada, precisa de uma conversa, a gente senta, às vezes a gente não fala nada. Tem interação com a gente, não abre a boca, a gente só escuta. Quem quiser fazer parte da Trupe de Palhaços da Unify, é só entrar em contato com a assessoria de eventos do Centro Universitário e procurar pelos responsáveis. Os integrantes passam por um treinamento e vão se aperfeiçoando a cada nova intervenção. Faça parte você também. Música 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 Música